Quatro vezes, tia, ela já pegou numa boa Agora que tá chorando, tá chorando, ó Cabeluda, cabeluda, tia, mas muito cabeluda Cabelo bem pretinho, o olho tá azul ainda E o espelhinho do rosto doirinho, tia Bem magrinha e cumpridona Quarenta e nove Sim Sim Eu tô, tia, eu não senti uma dor, tia Nossa, super tranquilo, vou te falar que não tenho nada pra reclamar Sim, amém, tia Foi, tá todo mundo bobo Tá, tia A gente tá dando, tá dando cambalhota aqui já A mãe tá, a mãe tá faceira, tia, ela assistiu o parto comigo E tá faceira, meu Deus do céu Conversa com o hospital inteiro, tia Tá, tá todo, tá, sim, tanto, os dois tão bobo, bobo, bobo Tia, ela é a cara do pai dela Aham, não, e tem os traços dele Tem a orelhinha dele, a boca dele Aham, pequenininha, tia Graças a Deus Não é laço não, ela é venuncinha A cara do pai dela, tia Sim, então Pode deixar Quando ela voltar, eu vou pedir pra ela te ligar, então Ai, tia, brigadão, viu Tchau, tia Obrigada Beijo, tia Amém Beijo, tchau Ela acordou de vez E como faz isso? Sei, tia, tá bom que ele Faça que eu passe de ti bem, se for, pode Tem eu no banho, né? Ou vou entender que vai fazer o quê? O que que é falar isso? Pedir pra uma enfermeira vir Tinha que avisar pra enfermeira Ai, pertinho, assim, ele é? Avisar ela, pode fazer xixi, vai se ela vem Ficar com madre ou com a sombra Nossa, perfeito Olha que azul Pelo cuidado Vamos tirar muito perto Nossa, você é super feita ali pela cama Olha o bichete de arroz Nariz empinadinho Tá olhando de canto, ó Safadinha Tô fazendo só o boi de ela Queria estar conversando Pode tirar? Pode Pode Dá uma fechada A Leal não gosta, né? A Leal não gosta de novo, né? O que que foi? Você já quer? Quer comer?